Vem aí, Sairone! Vem aí, Sairone! Vem aí, nerd! Um minuto! Sairone, 19 anos aí na pegada, caramba! O que é isso? Tô, tô observando, então... Então, 19 anos... Vem, vem, vem! Deixa, gente! Deixa, deixa, deixa! Deixa, deixa, deixa! Tá tímido, gente! Calma, fica a vontade! Então, continuando aqui... Toquem um pop rock aí nos barzinhos, pegam uma onda lá em Tamambuca... E... Várias! Gigante, gigante o negócio! E... Tá difícil, cara, sem ideia! Tem que ajudar aí, pô! E que é uma menina... Mulher de verdade, pô! Você... Peraí, gente, peraí! Ô, Tairone, você já namorou sério? Várias! Ixi! Será, meu irmão? Quanto tempo? Quanto tempo? Vamos ficar... As copé... Um ano, dois anos... Tempo esgotado, Tairone, agora vai ficar mais fácil pra você... Porque as meninas podem te perguntar algumas coisas, tá, meninas? É, eu tô vendo que você já jogou o cabelo, cabelos ao vento... Você fez escova, não fez? Você é vaidoso, sim? Sim, sempre, né? Sim, né? É progressiva? Sempre vaidoso ou sempre faz escova? Oi? Você sempre vaidoso ou sempre faz escova? Não entendi. Não, sempre, pô! Não, sempre o quê? Ele lembra um pouco... Ele lembra um pouco o Master Pitaco com esse cabelo, assim, né? O Master Pitaco! Quanto tempo tu lava pra deixar esse cabelo todo assim, lenzinho, maior? Sei lá, as meninas ficam cortando, mas tem um... acho que uns um ano aí já. É? Sim, cara. Metrosexual, assim, faz covinha toda. É nós, Corinthians. Oi, o que que foi? O que que você falou pra ela? Nós, Corinthians. Corinthians? Corinthians, sim. Jesus! Ô, Cairone, você faz a sobrancelha também? Minha mãe faz, né? Ah, uau! Você mora com a sua mãe? Ah, você mora com a sua mãe? Conta pra mim, Cairone, você... você trabalha? Eu toco na noite, né, amor? Ah, é bonitinho. Oi? Todo final de semana você toca? Às vezes, quando, sempre que tem, né? Como que faz pra namorada aí? Como que faz? Como que faz? Você tá me tocando? Nós toca tudo. Ô, 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 ô! Ai, Madone, ele vai te ensinar a tocar. Ele vai te ensinar a tocar. Mas que instrumento você toca? E esse visual do...